Então, vamos lá. As imagens do perfil e de capa. Aqui, eu coloquei o link, vocês vão receber esse material aqui que a gente está mostrando. Vocês vão receber isso aqui, só abrir aqui na outra aba, e vai ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá? Então, vamos lá. Aqui tem o Facebook e tem o Instagram do portal. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar o logo de vocês para ir tanto para o Facebook e quanto para o Instagram também. E vão criar esse banner aqui. Então, vocês vão entrar no Canva e aqui no Canva, vai vocês colocar aqui, por exemplo, Facebook, capa. Olha lá, vai ter aqui, capas do Facebook. Então, tem um monte de padrão de capa e já vai no formato certinho. Então, vocês podem criar a capa de vocês usando isso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui é alguns modelos sugeridos que eles deram. Aí, vocês editam o modelo de vocês. Então, vou colocar aqui, capas do Facebook. Vai aparecer várias capas aqui com um tema específico. Ah, eu gostei desse. Você vai personalizar esse modelo aqui, por exemplo. Aí, vocês vão mudar, colocar a imagem de vocês, o nome de vocês aqui. Ah, eu não sei criar o logo. Se vocês colocarem aqui, logo, aí vai ter vários. O logo de barbearia, bol, animado, escola, por exemplo. Vou ver se tem logos para escolas. Aí, vão ter vários aqui, tá vendo? Então, vocês podem pegar, vamos supor, pega esse aqui, personalizar esse modelo e vão criar o logo de vocês. Por exemplo, aprenda, aprenda agora, cursos profissionais. Beleza. Então, a gente já tem um logo aqui. Aí, aqui vocês podem mudar. Ah, por exemplo. Ah, não quero esse. Eu quero um laranja aqui. Ah, não gostei desse rosa. Vou colocar no rosa. Vou colocar um verde. E vão mudando, tá vendo? Então, vocês conseguem personalizar e colocar as cores que vocês acharem melhor. Então, isso aqui é coisa muito rápida a se fazer, tá bom? E depois, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a descrição e coloca a descrição de vocês. Vocês não coloquem, tá? Essa programa Jovem Empreendedor, o nome. Vocês vão colocar o nome de vocês. Então, imaginem que vocês tenham uma escola. Escola de cursos profissionalizantes. Então, pensa em um nome voltado para a escola de cursos profissionalizantes. Não usem o nome pessoal de vocês, tá? Não coloquem a Sidney de Araújo, EAD. Então, para ficar uma coisa mais profissional. E vocês podem colar isso aqui mesmo, tá? Colar essa... Pegar essa biografia aqui, algo do tipo, e usem isso. Ah, no link aqui. Ah, o que eu coloco no link? Então, lá no portal dos parceiros, no meu site, que foi o que o Bruno passou para vocês, aquele linkzinho que deu, que vocês mudaram, vocês vão usar o mesmo, tá? Então, aquele mesmo link... Deixa aqui, ó. Meu domínio. O mesmo link que apareceram lá para vocês, que vocês criaram, vocês vão pegar e vão colocar no Instagram e no Facebook, beleza? Então, o nome de usuário, que eu falei com vocês, tem a ver com o nicho de venda e de cursos profissionalizantes. E evitar um nome pessoal. A descrição e a bio, é o que eu falei com vocês. Então, usem esses dois sites aqui, que são os nossos, para vocês estarem personalizando os de vocês. O número de telefone, vocês vão pegar o número de telefone de vocês e vão colocar na fanpage de vocês, tá? Então, na fanpage, vai ter um lugar aqui, que vocês vão colocar o número de telefone. Deixa eu ver. O portal, acho que está até 100. Mas vocês têm a opção de fazer. E para fazer a fanpage de vocês, vocês vão entrar aqui no perfil de vocês, tá? No perfil pessoal de vocês. E aqui tem páginas. Vocês clicam em páginas e já vai aparecer aqui, ó. Criaram uma nova página. E colocou aqui. Vocês já vão dar o nome de vocês, ó. E é só seguir todo o passo a passo. Então, aqui não tem segredo, tá? Então, a gente não vai nem perder muito tempo nessa questão. Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês podem até perguntar para a gente. Porque aqui é só realmente seguir o passo a passo, tá? O nome da página. A categoria que vocês colocam em escola. A biografia é opcional, mas eu indico colocar. Igual eu falei com vocês, né? Copiar o daqui e colocarem. E assim, criar a página e depois vocês vão editar. E assim como o Instagram. Então, quando vocês vão entrar aqui no Instagram, vocês vão ter... Eu vou estar no meu particular aqui. Mas vocês vão ter a opção também de criar um Instagram novo. E para isso, vocês precisam de um e-mail, tá? Então, este e-mail será usado na hora de criar o Instagram. Então, vocês vão lá no Gmail mesmo. Pode ser um Gmail. Pode ser um Hotmail também. Cria um e-mail para vocês. Podem ser até com o próprio nome da página de vocês. Por exemplo, a Venda Mais. Ou aprendemais, por exemplo. Arroba gmail. Vocês criam o nome zero. A URL do site. É o que eu falei. Vocês vão pegar dentro do portal. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vocês vão poder usar essa mesma URL. A questão de localização. Podem colocar o endereço onde vocês moram. Que, assim, em relação a isso não tem problema. Que o Facebook e o Instagram tem a hora que pede isso aqui. E o horário de funcionamento vocês podem deixar sempre aberto. Que não vai fazer muita diferença para vocês também. Então, vocês têm que deixar tudo isso aqui pronto. Para a gente estar começando. É, pelo menos, nove por dia você pode fazer. Um por dia. Porque qual que é a ideia? A ideia é quando vocês começarem a fazer anúncio. A pessoa do outro lado, ela não vai ter acesso ao perfil pessoal de vocês. Ela vai ter acesso a um Instagram e um Facebook que vocês criaram. Então, imagina vocês visitando uma loja física. Sem produto nenhum. Sem nada. Ia ficar muito estranho. Não ia? Vocês não... Não ia passar confiança para vocês. Isso. Então, a gente pede para vocês postarem alguma coisa. Quando a pessoa for rolar o Instagram, ela vai ver isso aqui, ó. As três primeiras linhas. Então, se vocês abrirem o Instagram de alguém, vocês vão ver. Três quadradinhos, mais três quadradinhos. Três, né? Uma fileira em cima, uma fileira aqui. E mais meia fileira. Então, esses nove aqui são os principais. Então, podem copiar. Podem abrir aqui o portal mesmo. O Instagram e o Facebook do portal. E copiar isso aqui. E colem lá. Ou cria um de vocês também. Que não tem problema em relação a isso, não. Então, é importante vocês terem isso, tá bom? Tanto no Facebook e Instagram também. E conectar o WhatsApp de vocês. Como eu falei. Então, lá no Facebook, na hora de vocês criarem, vocês vão pegar o WhatsApp de atendimento de vocês e colocam na fanpage. Então, tem gente que vai no WhatsApp de vocês através da fanpage. Então, tem gente que vai olhar lá, clicar no anúncio, vai ver o Facebook de vocês, vai ver essas fotinhas, vai ver o que vocês escreveram e pode entrar em contato com vocês direto pelo Facebook, tá bom? Então, vocês coloquem isso. E depois a Bruna vai dar mais detalhes do WhatsApp, o que vocês vão colocar. Só podem usar um WhatsApp por página. Então, se vocês criarem uma outra fanpage, por exemplo, esse WhatsApp vocês não vão poder usar mais. É só um por fanpage. O Instagram é um e-mail, tá? Um e-mail que vocês criaram. Na hora de criar o Instagram, vocês criam, eles iniciam como um Instagram pessoal. Só que vocês precisam de transformar ele para um Instagram profissional. Como a gente não vai aprofundar muito nisso aqui, eu coloquei os links de apoio nesse material. Então, aqui tá, ó. Transformar o Instagram para profissional. Então, vocês clicando aqui nesse link, já vai mostrar como que configura para a conta empresarial no Instagram. Então, é só vocês seguirem esse passo a passo aqui, ó. Não tem segredo nenhum nisso, tá bom? Então, só para a gente não perder muito tempo aqui, porque acaba sendo muito conteúdo. Então, a imagem. A gente criou a imagenzinha no Canva. Então, salvou essa imagem aqui, ó. Compartilhar, baixar, PNG, salva. Vai baixar aqui. Escolhe aonde que vocês vão salvar. E depois colocam lá na imagem de perfil. Vai adicionar as informações da bio, como eu falei com vocês. Pega isso aqui e vai colocar na bio de vocês. E fazer também as postagens lá. Vou colocar aqui as nove, igual tá lá. Aí, aqui eu coloquei o Instagram do portal, para vocês terem referência. E usar os mesmos da fanpage e do Instagram do portal para estar publicando. Ok. Então, consideramos que a gente já criou o nosso Instagram e o nosso Facebook.